Oi, oi gente, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam bem-vindos ao canal. E esse vídeo é para desejar para você aí que está no primeiro dia sem fumar, segundo dia, terceiro dia, uma semana, duas semanas tentando, seja por força de vontade, seja pelo adesivo, seja pela goma de mascar ou outro medicamento. Eu estou aqui para desejar para você um ótimo fim de semana. Hoje é dia 5 de junho, sexta-feira, estamos começando aí nosso fim de semana. Então, passando para desejar para vocês um ótimo fim de semana, força, vou estar aqui torcendo por vocês, tá? Todos os dias, vejo muitos comentários, o canal está crescendo bastante, somos a família aí de 9.360 inscritos. E você que está aí do outro lado, curte o vídeo, compartilhe os vídeos, tá? Deixe o seu joinha para estar ajudando a mais pessoas, contribuindo com esse vídeo aí, para ir de fumar, para quem gosta, para quem gosta de vlogs, para crescer o nosso canal, para continuar crescendo, rumos aos 10 mil K. E, assim, torço para vocês, como eu já disse, né? Desejo um ótimo fim de semana, que possa realizar todos os seus desejos e sem fumar nessa quarentena aí, que eu sei que é meio apertado, mude a sua rotina. Que nem hoje, eu estou gravando agora, já é o quê? 5 horas da tarde, estou lá de fora da minha casa, estou aqui sentada vendo um pôr do sol maravilhoso, né? Coisa que há muito tempo eu não fazia, pois estava trabalhando e agora estou tendo essa oportunidade. Então, continue tentando, tá? Não deixe, não desanime, se tem recaída, volte novamente. O importante, assim, é nunca desistir, tá? E comente aqui embaixo o que você está fazendo, quantos dias você está sem fumar, que muita gente, né, comentando justamente o que está tentando parar, o que quer parar. Então, é isso aí, tá? Eu continuo aqui na torcida por você. Um grande beijo, um ótimo final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!